Tudo sobre decoração de interiores, a Paulista de decoração faz pra você com um capricho muito grande, né? A toa o know-how também, né? Quantos anos já? Muito tempo no mercado. A Paulista em si tá há 15 anos. 15 anos, beleza, gente. Eles têm aqui as melhores marcas de carpete de madeira e piso laminado, PCenas da Luxaflex. Carpetes, tecil, papel de parede, decorflex, powerflex, o que você imaginar de piso ou pra decoração de interiores, aqui você vai encontrar. E olha o preço que eles estão fazendo pra arrebentar. Piso laminado alemão, esse aqui a gente fez na semana retrasada. Retrasada, vamos repetir a dose. Tendemos bastante, ainda tem bastante contêiner chegando, vamos lá. R$ 32,90 metros quadrados colocado com todos os acessórios, incluso o rotapé, manta-chapa. E se você tiver um carpete de nylon velho, eu tiro e não cobro nada. Ótimo, gente. Tem mais um preço aqui do Poliface, qualidade 10 anos de garantia. Tem duas opções de cores. Eles vão fazendo o precinho de arrebentar. Naquelas duas cores ali, quanto? R$ 33,90 metros quadrados colocados, é pouquíssimo estoque. A pessoa tem que ligar rapidinho e reservar. Então, corra pra cá. E aqui também tem pouco estoque desse carpete de madeira, mas se você tiver um quartinho, um lugar pequeno pra fazer... Isso, um metade pequeno tem um pouquinho. É R$ 22,90 metros quadrados colocados com todos os acessórios. Todos os produtos que eu tô falando é colocado com todos os acessórios e com garantia. Esse tem que ser na loja, né, Gerson? Exatamente. O carpete de madeira tem que vir na loja. Tem que dar baixa no estoque aqui na loja. E pra encerrar, carpete de nylon, um buclê que é maravilhoso. Olha que lindo esse aqui. Vai sair por quanto? Todas as cores, R$ 14,50 colocado. Colocado esse preço. Todos esses e tem mais também pra você aproveitar com outros preços, tá, gente? É Paulista de Decoração. Eles ficam direto aqui de segunda a sexta. Qual horário? Das 8 da manhã até as 19 da tarde. Sábado? Das 8 às 16. E domingo? Das 10 da manhã até as 4 da tarde. Avenida Zevedo? 466, tem estacionamento na porta da loja, não sabe chegar e ligar. 218-11-88. É Paulista de Decoração. Vem correndo pra cá, aqui no Tatuapé. Isso aí. Tchau.